Olá, querido líder, bem-vindo ao treinamento integrado da Associação Central Paranaense. E para conversar comigo, nós temos aqui o pastor e departamental do Ministério Pessoal e a Escola Sabatina, pastor Júlio Padilha. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Luciene. Alegria minha. Pastor, então para a gente começar conversando, vamos falar sobre os projetos do Ministério Pessoal para o ano de 2017. Quais são os projetos, pastor? Eu quero dar ênfase, Luciene, em três frentes missionárias. A primeira delas é a Semana Santa. A Semana Santa desse ano tem uma novidade, que é o filme O Resgate. Esse é o título que será trabalhado, O Resgate, aproveitando essa novidade, o filme. E também vai ser explorado o plano da salvação, que é o grande resgate feito por Jesus Cristo. A data da Semana Santa vai dos dias 8 a 15 de abril. Começa no sábado de manhã, com uma pregação de motivação para a igreja. Estimula-se que, à tarde, a igreja esteja envolvida em projetos na comunidade, projetos sociais, como, por exemplo, uma feira de saúde, distribuição de alimentos e roupa. E, à noite, nós vamos convidar, então, os nossos amigos, a comunidade, para assistir o filme. E, a partir, então, de sábado à noite até quarta-feira, a igreja está incentivando que os nossos irmãos realizem a Semana Santa nas casas, nas unidades de ação. E, de quinta-feira até sábado, até o dia 15, então, uma grande celebração. Convida-se todas as unidades para se reunirem, trazerem o máximo de amigos, não é? E vamos encerrar com uma coroação, com chave de ouro, a igreja toda reunida. Então, esse é o primeiro grande projeto que nós temos, missionário, que é, realmente, a Semana Santa. Pastor, só uma pergunta. O filme, ele será assistido em casa ou vai ser transmitido na igreja? Em casa, em casa. É o primeiro sábado, dia 8, não é? Então, a primeira reunião é para assistir o filme. E, depois, a temática, o sermonário é todo desenvolvido através desse tema, o resgate. Mas, como ele disse, aí nós vamos explorar o grande resgate, não é? No plano da salvação. E, outro detalhe, querido Lillard, é que, no término da Semana Santa, a igreja na América do Sul incentiva que, agora, a gente comece a ter um plano para estudar a Bíblia com esses interessados. Porque a Semana Santa é a nossa semana de semeadura. É a semana que nós enchamos a igreja de interessados. E, agora, eles estão abertos, não é? Porque eles ouviram falar de Jesus, do plano da salvação. Estão com o coração aberto e desejosos de continuarem estudando a Bíblia. Então, nada melhor do que, agora, implantar as classes bíblicas e colocar as duplas missionárias, aqueles irmãos que gostam, têm o dom de dar estudos bíblicos, colocá-los em ação, para que eles continuem aprofundando o conhecimento desses interessados que vieram assistir a Semana Santa. E nós preparamos, então, quatro encontros, quatro treinamentos de duplas missionárias e diretores de classes bíblicas. Eu vou passar aqui as datas para a região de Curitiba. O encontro vai ser no dia 15 de abril, em Arapati, dia 16 de abril, em Ponta Grossa, dia 22 de abril e na região de Guarapuava, dia 23 de abril. Eu quero, inclusive, mostrar para você, líder, as camisetas que nós preparamos. Então, vai promovendo isso na sua igreja. Olha que linda camiseta. Cada dupla missionária, veja que bonito, não é, Luciane? Cada dupla missionária ganha uma camiseta dessa. Então, aqui, as duplas missionárias e temos também uma camiseta para os diretores de classes bíblicas. E, além das camisetas, eles vão receber um kit missionário com bíblias, aquele manual ilustrado, bíblia mais. Então, nós estamos preparando tudo com muito amor e carinho. Nós vamos equipar, munir, realmente, esses missionários para que, realmente, eles possam fazer um lindo trabalho de evangelização. Pastor, eu fiquei com uma dúvida aqui, mas, assim, de repente, se eu não sou, não faço parte de uma dupla missionária, mas eu dou estudo bíblico, eu costumo dar estudos bíblicos, eu posso participar desse treinamento também? Pode participar, pode participar, e, inclusive, lá nesse encontro, nós vamos incentivar para que eles trabalhem em duplas. Porque, Luciane, esse é bíblico, né? Jesus, quando ele enviou os discípulos, a Bíblia diz que ele enviou de dois em dois, porque a dupla é melhor, porque um motiva o outro, quando um está desanimado, o outro ajuda a fortalecer, né? Então, essa é a recomendação bíblica, e que o trabalho seja feito de preferência de dois em dois. E o terceiro projeto, a terceira ênfase missionária é a multiplicação de pequenos grupos. Sabe, querido líder, a divisão sul-americana, ela tem algumas frentes que ela promove, e uma delas é a multiplicação de pequenos grupos, que acontecerá no dia 5 de setembro. Na União Sul Brasileira, isso aqui vale a pena destacar, e esse é um recado que eu mando aqui para você, líder do Ministério Pessoal, e também para você, líder da Escola Sabatina, porque é um projeto que envolve os dois departamentos. Eles devem se unir nesse projeto, que é a multiplicação de pequenos grupos, e no caso da União Sul Brasileira, a multiplicação das unidades de ação. Então, perceba bem, querido líder da Escola Sabatina, se você é diretor e você percebe que existem lá na sua igreja algumas unidades, grandes unidades, grandes classes, com 30, 40 alunos, nós não podemos admitir isso. O ideal é que cada unidade tenha ali de 10 a 12 pessoas. Então, o que é que nós vamos fazer? Você vai visualizar futuros professores, irmãos e irmãs que têm potencial para se tornarem professores, e nós vamos capacitar esses professores. De que forma? Tem um projeto chamado SAL, que é o Seminário Adventista de Líderes. Esse seminário é para formar nova liderança, porque na verdade, Luciene, liderança é uma necessidade mundial, não é? O mundo precisa de liderança, líderes capacitados, não é? E essa é uma necessidade também da igreja. Então, é por isso que nós vamos investir em treinamento e formação de líderes. Um outro projeto, uma outra escola, vejam aqui esse cartaz, a escola de formação de líderes, também, não é? Para incluir esses professores em potencial, não é? Esses irmãos que têm realmente potencial para serem professores, eles vão participar dessas escolas, ou no SAL, ou então na escola de formação de líderes, que acontece três meses antes do dia de multiplicação. E vamos imaginar agora uma linda festa. No dia 5 de agosto, imagine lá, o pastor agora apresenta aquele professor, não é? Com a sua unidade dividida, e o novo professor, não é? Ou seja, de uma unidade agora, nós temos duas, ou de repente até três unidades, não é? Se formaram a partir de uma. Então, esse é o objetivo, porque a igreja quer que novas lideranças sejam formadas, e a igreja quer dividir para multiplicar. Pastor, uma dúvida. Quem pode participar da escola de líderes? Exatamente. Só alguém indicado, ou se eu tiver interesse eu posso... Exatamente, nós vamos fazer a proposta, vamos explicar para a igreja que nós queremos multiplicar unidades de ação, e de repente aquele irmão que sente que tem esse dom da liderança, ele pode procurar o diretor da escola sabatina, pode procurar o pastor e dizer, olha, eu gostaria de participar dessa escola de formação de líderes, porque eu quero ser, não é? Eu me sinto chamado por Deus para ser um professor da escola sabatina. Pastor, falando agora sobre a escola sabatina, quais são os projetos que serão realizados agora em 2017? Luciene, e você líder da escola sabatina, eu quero falar desse projeto. Eu quero que você visualize bem esse cartaz, que é Escola Sabatina Nota 1000. O que é esse projeto Escola Sabatina Nota 1000? Nós queremos premiar a escola sabatina, por isso a escola sabatina nota 1000. Nós vamos premiar, por exemplo, a unidade que se tornar realmente uma unidade evangelizadora. Vamos premiar os professores da escola sabatina. Cada professor que for de verdade um professor nota 1000 vai ganhar uma linda mochila. E você, preste muita atenção, você é diretor da escola sabatina e secretário da escola sabatina. Se vocês forem diretores e secretários nota 1000, nós vamos no mês de dezembro, no dia 2 de dezembro, nós vamos levá-los para o Catre Santa Catarina. Vamos passar ali um final de semana de sexta a domingo para nós nos confraternizarmos, não é? E darmos de presente para vocês, final de semana, naquele lindo Catre, não é? Na beira da praia, lá em Santa Catarina. E junto a isso, Luciene, eu quero anunciar aqui um outro evento, que é o Simpósio da Escola Sabatina. Então, deixe-me passar aqui as datas. Em Ponta Grossa, dia 13 de junho, sábado. Guarapuava também, dia 10 de junho. E em Curitiba, 24 de junho. Nós estamos convidando o nosso líder da Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana, o pastor Sidney, aqui da União Sul-Brasileira. Estarão conosco nesse evento, nesse simpósio, onde nós vamos trabalhar teoricamente a Escola Sabatina. Vamos resgatar esses conselhos do Espírito de Profecia. Vamos tomar ali resoluções novas de como será a Escola Sabatina na Associação Central Paranaense. E nós vamos trabalhar principalmente o desenvolvimento do CRM, ou seja, da Comunhão, do Relacionamento e da Missão na Escola Sabatina. Porque nós entendemos, Luciene, que a Escola Sabatina é a plataforma ideal para o desenvolvimento da Comunhão, do Relacionamento e da Missão. E pra finalizar isso, tem uma celebração, né, pastor? Tem, exatamente. Tem as nossas famosas trimestrais e no final do ano, também no mês de dezembro, nós teremos a celebração distrital da Escola Sabatina. E você deve estar se perguntando, mas o que é isso, pastor? Espere que você verá. Nós vamos passar todas as orientações para o pastor distrital e cada distrito, no final do ano, vai celebrar os grandes feitos que o senhor fez através da Escola Sabatina. Pastor, agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos líderes que nos assistem nesse momento. Então, olha aqui nos meus olhos, querido diretor da Escola Sabatina, você líder do Ministério Pessoal. Eu deixo um abraço muito grande, eu conto com vocês, não é? Eu sou líder na associação e eu não faço nada sem vocês. Vocês foram escolhidos por Deus. Em uma nomeação, Deus indicou o nome de vocês e Deus quer fazer grandes coisas por intermédio de vocês. Vocês serão os instrumentos de Deus para que a missão aconteça na igreja. Vocês serão aquele instrumento que Deus vai usar poderosamente, enviando o Espírito Santo, os dotando de poder para que centenas e milhares de pessoas sejam alcançadas e isso vai acontecer graças ao que Deus vai fazer na sua vida. Então, que Deus o abençoe poderosamente. Pastor, muito obrigada pela sua participação no nosso treinamento integrado. Obrigada a você, líder, que nos assiste neste momento. Um abraço e até a próxima.